E a muita honra, Mariala del Barrio Sul Eu tenho coragem, com certeza E o pai? Vai dar trabalho para esse canal? Sim ou não? Está bem, Maria, está bem Isso, isso é meu tio louro Tomara que ele não se arrependa E tomara que ele não seja grosseiro com você, porque... Coitadinho dele! Você sabe o que, tio? Eu vou ir para o cantão, para falar com ele Entra, filho, entra Oi, papai E Maria? Voltou ainda há pouco para casa, Vladimir Sem esperar você? É que ela teve uma ideia meio louca Que bom que você veio, porque eu gostaria de consultar você Maria foi falar com... Com Luiz Fernando Pensa que devo dar trabalho a ele aqui na companhia Você acha que faço bem dar esse trabalho que ela me pede? Quer que eu seja sincero, papai? Acho uma boa ideia O meu irmão precisa ter o seu tempo ocupado para que não faça besteiras Maria me disse o mesmo O que está acontecendo com Luiz Fernando, Vladimir? O que me escondem? Oi, Lupe Por que veio sozinha para casa, Maria? Onde você deixou o seu Fernando? Não, está lá no escritório Eu vim na frente porque eu tenho que fazer uma coisa aqui Onde está, Luiz Fernando? Ora, ele está lá no quarto, dormindo A essa hora? Bem, ele acordou, comeu um pouco e voltou a dormir Ele pediu que o acordasse às seis Provavelmente para tomar banho, se arrumar e depois sair como todas as noites Não serve para nada Eu vou subir agora mesmo para falar com ele Espera aí, Maria, mas o que aconteceu? Acorda, preguiçoso, acorda! Anda, eu tenho que conversar com você E não pense que essa noite você vai sair para jogar para gastar a grana que você não tem jogando como todas as noites Nada disso, hein? Porque amanhã, bem cedinho, você começa a trabalhar na empresa do seu pai Chega de drama, já devia estar acostumada com o meu jeito de te tratar Você me faz sofrer E eu? Eu não estou sofrendo Que vida me espera? Não tenho marido? Não tenho dinheiro? E terei que ficar aqui durante anos e anos até a morte do meu tio e da minha tia Vamos embora daqui, menina Isso é que não! Mas eu não vou ficar sossegada Luiz Fernando me humilha Ele que se prepare Porque vou atingi-lo no que mais lhe dói O que quer dizer, menina? Eu vou destruí-lo Eu vou me vingar dele Está melhorzinho agora, tio? Muito melhor, filha Obrigada Não, não tem por que me agradecer É por isso que estou aqui, para cuidar do senhor Para se sentir melhor Ai, Maria, se Luiz Fernando fosse só um pouco assim como você é comigo Tio Loro, eu estava pensando Por que não dá uma oportunidade a ele? Melhor dizendo Por que não traz o Luiz Fernando a força para trabalhar com o senhor aqui na firma? Tio Loro 51 Tio Loro Tio Loro Tio Loro O que faz no meu quarto? É assim que você passa todas as noites, perdendo dinheiro em mesas de jogo. Não é problema seu, Vladimir. Já pensou no que o papai vai dizer quando souber? Não tem por que saber. Mas se você vai contar pra ele, pra mim tudo bem. Eu não estou jogando com o dinheiro do papai. Com o da mamãe, que é o mesmo. Está enganado. Esse dinheiro que uso pra jogar é emprestado pra eu pagar a longo prazo. E vai poder pagar? Tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que não. E as dívidas do jogo são pagas com a cadeia e até com a vida. Ai, agora sim eu posso ler bem. E eu entendo tudo. Nossa. Mas essas irmãs da Cinderela faziam com ela a mesma coisa que a Soraya e a Carlota fazem comigo. Esse laço é meu. Essas flores são minhas. Eu gosto deste colar. Vem. Sobe aqui. Sobe aqui. Sai daqui. Pobre Cinderela. Também essas nojentas não podem mais comigo. Obrigada. É muito dinheiro. Sou eu que devo e não você. E não se meta. Não é só álcool. Agora você também está viciado em jogo. O que vai ser de você, Luiz Fernando? Não se preocupe. Ah, não? Vou pagar na data marcada. Agora o que eu quero é que você não fale nada. Ou então não responderei por mim se papai souber. Papai vai saber no dia em que você não pagar e apresentar as promissórias. Porque eu imagino que já saibam que você é filho de Fernando e de La Vega. É claro que eles sabem. Por isso me emprestaram sem problemas. Mas para você ver, a Silva vai ter uma oportunidade de se vingar de mim. De se vingar? Claro, meu irmão. Não pagando e deixando que me levem para a cadeia. Não se importaria em causar essa dor tão grande. Insuxar o nome de sua família. O jogo é proibido. Ele não se importa, muito menos eu. E se ele se importar, vai me salvar. Só que a emoção que eu vivo é tão intensa, tão fascinante. Que eu não vou desistir dela por nada. Você se tornou cínico e descarado. Tomara que o papai não saiba para que você não lhe dê esse desgosto. E o que o senhor Fernando respondeu? Ah, respondeu o que ele vai pensar. Ah, eu não acredito que seja bom que o Luiz Fernando vá para as empresas do pai. Nossa. Será que o Luiz Fernando não tem mais jeito, Lupe? Ah, isso é difícil, minha filha. Além disso, ele nunca vai querer trabalhar. Ah, quer saber? Olha, se o tio Loura admitir, mesmo que eu nunca fale com ele, eu mesma me comprometo para convencer ele. Falou? Tem certeza? Sim, senhora. Eu ouvi a discussão. Luiz Fernando vai jogar todas as noites. E pediu emprestado muito, muito dinheiro. Que certamente não vai poder pagar. Imagine só. E Vladimir ainda está com ele? Não, senhora. Saiu furioso do quarto dele. Eu ouvi quando bateu a porta. Era quem faltava. Parece que esta é a noite das visitas. Quer dizer que agora se dedica ao jogo. Vladimir foi contar para você. Não. Vladimir não me disse nada. Mas você sabe que nesta casa as paredes têm olhos e ouvidos. Ah, sim, claro. A Carlota. Pois é. Eu gosto de jogar. Inclusive, eu estive toda tarde lá. Eu só vim tomar um banho para voltar a jogar. Não tem quem te entenda. Deve ser, porque não querem. Olha, Luiz Fernando, eu vou te dizer... Sabe, apesar de tudo, você é minha esposa. Com o pouco do muito que eu vou ganhar, eu pretendo te dar muitos presentes. Que horror. Ela não vai demorar a saber. E terá motivos para humilhar você toda vez que tiver vontade. A quem você se refere? Está protegida do seu pai? Ou não te irritou no outro dia mesmo o que Maria do bairro disse? Claro que não. Maria tem a virtude de ser sincera. E isso é uma coisa que eu gosto. Quer dizer que a provocou para ouvi-la falar? Eu gosto de vê-la irritada. E querendo me mudar. Como você também quis me mudar. Só que você quer para a sua conveniência. E ela porque realmente deseja isso. Ah. Então só me resta agradecer a você... pelas boas intenções que me atribuem. As que você tem. Veremos onde você vai parar. Nós veremos. Onde está a tia Vitória? No quarto dela, senhora. Com o tio Fernando? Não. O senhor Fernando está no escritório, senhora Soraya. Tia. Já sei onde o Luiz Fernando passa as noites. Você não quer saber também? E onde é? Gastando dinheiro que não tem. Passa jogando... Ninguém mais? 17, preco. Desceu o meu. Ganhamos, amor. Ah, meu amor, ganhamos. Sorte. Mas vai mudar. Não, não, não é possível. Eu não posso acreditar. Meu filho não pode chegar a tanto. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi as fichas na mão dele... Eu vou vê-lo agora mesmo. Não, 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 tia. Ele vai saber que eu contei e vai querer descontar em mim. Além disso, já o conhece. Não fará nada para desistir dessa nova obsessão. Será que você não entende, Soraya? Ele será preso. Fernando nunca vai querer pagar dívidas de jogo. Luiz Fernando sabe disso. Meu Deus, meu Deus, agora está perdido. Acho que você e eu imaginamos muito melhor do que é. Que castigo. Por quê? Por quê? A quem eu fiz mal para que meu filho mais velho fosse assim? Me perdoe por dizer isso, tia. Você fez bem. Eu tinha que ficar sabendo para que quando chegar o momento... Se houver dívidas a pagar, eu pague de algum jeito. Mas não vou permitir que meu filho vá para a cadeia. Se o tio Fernando souber, é capaz de expulsá-lo de casa. Não, não. O Fernando não pode saber. Por Deus, ele não pode. Tem que ser um segredo entre você e eu. Não, tio, com isso vai melhorar bem. Tomara. Assim que chegarem os executivos do Brasil, que me avisem. Não, não. Ainda não acabou a sua dor de cabeça. Eles que... que... esperem. Mas, Maria... Eles têm que entender. Senão eu faço eles entenderem de qualquer jeito. Falou, tio? Eu... eu... eu atendo. Bom dia. Escritório do senhor Dela Vega. Não, agora não dá que ele não está numa boa. Deus se quisira. Liga mais tarde, tá? O quê? Não está entendendo o que eu estou falando? Agora ele não pode atender. Ele não está bem, tá? É a sobrinha dele. Muito prazer. Maria, mas o senhor Castelo tinha interesse em falar comigo. Mas o senhor mesmo está dizendo, tio. Para ele, era interessante falar. Se for assim, aposto que ele vai voltar a ligar. Então, descansa um pouquinho para acabar com essa dor, tá? Eu vou pedir para a Lígia para não passar nenhuma ligação para cá. Olha. Não passa a ligação para o meu tio até mais tarde, tá? Ele está assim, meio malzinho. Está bem. Maria sabe, na sala de espera tem um senhor que está querendo vê-lo. Ah. Quem é? Quem? Disse que é sobre um assunto pessoal. Eu não conheço ele. Eu vou ver o que ele quer, tá? É o senhor que quer conversar com o seu Fernando, né? Sim, senhorita. Ah, senta. Agora pode dizer do que se trata. Olha só, o seu Fernando está com dor de cabeça e não pode atender ninguém, tá? Eu prefiro falar com ele pessoalmente. Não, então o senhor vai ter que voltar amanhã. Eu sou a sobrinha e secretária do senhor de la Vega. Quem sabe eu posso dar uma mãozinha para o senhor, quem sabe? Então, a senhorita deve conhecer o filho do senhor de la Vega. É, sim, mas qual deles? Luiz Fernando de la Vega. É, eu conheço. Então, poderia reconhecer a assinatura de Luiz Fernando de la Vega? Posso, sim. Pelo meu trabalho, eu conheço a letra. Essa é a assinatura dele? Tchau. É, é a assinatura dele. Mas o que é isso? Aqui diz 100 mil, é isso? Sim, senhorita. É um dinheiro que emprestaram a Luiz Fernando de la Vega. Não está vencido, mas se chegar a vencer e ele não pagar, terei que vir aqui pessoalmente, cobrar ao pai dele. Pra, 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 pra que emprestaram? Para apostar. É uma dívida de jogo. Apostam, ganham, perdem. Muitos se enrolam com grandes dívidas. Espero que não aconteça o mesmo com Luiz Fernando de la Vega. Então, é isso que o Luiz Fernando está fazendo toda noite? Sim, senhorita. Será que na casa dele não sabem de nada? Não, não, senhor. Por favor, o pai do Luiz Fernando, o meu tio, ele está se sentindo muito mal. E eu peço pela sua santa mãezinha, por favor, que... Que quando tiver problemas, antes de falar com ele, que fale comigo, por favor. Olha, eu prometo que resolvo isso assim, tipo um jogo rápido, rapidinho. A senhorita é mesmo da família? É, bom, eu sou... Sou a sobrinha adotada, mas o seu Fernando gosta muito de mim. É, claro. Eu entendo. Outro favor. Não empresta mais dinheiro para o Luiz Fernando? Senhorita, eu não posso fazer nada. Sou só um empregado. Então, diz para os seus patrões que não empreste, que eu garanto que vão perder para sempre. Nada disso, senhorita. Quando essa gente dá dinheiro a um jogador, é porque sabe que vão recuperá-lo. De qualquer maneira. Se sente mal, Maria? Não, não, Lígia, não, não é nada, não é nada. O que houve com aquele senhor? Já foi embora. Lígia, se esse cara voltar, não deixe ele falar com o meu tio Louro. Eu mesma vou querer falar com ele sempre. É, é que é sobre um problema muito grave. E se meu tio ficar sabendo, me leva a ser muito infeliz. Eu sou Maria, Maria la del Barrio. Para que o meu coração seja o meu tio, todas as minhas ilusões se levam. Eu sou Maria, Maria la del Barrio. Que regrese a mim, me pido adiós, porque eu me perdo sem o seu amor. Eu sou Maria, Maria la del Barrio. Eu sou Maria, Maria la del Barrio. E aí